Quando você é salvo, Jesus não desce e o salva nesse momento. Você está salvo desde que Jesus morreu, mas você só aceitou sua salvação. Ela nunca lhe servirá de nada, a menos que você a aceite. Isso mesmo. Mas quando ele morreu, ele tirou todos os pecados do mundo. No que diz respeito a Deus, ele não pode ver o pecado. Porque o sangue de Cristo o cobriu. Mas quando você morre e vai além daquele sangue, então você já está julgado. Porque Deus já disse que no dia em que comer dele, nesse dia você morre. Por isso, se você está... Se não aceitou o sangue de Cristo, não aceitou sua salvação de Cristo, então você está simplesmente perdido. Simplesmente isso. Se você aceitou, então está salvo. Isso encerra o assunto. E agora, o mesmo sangue é misturado ali através das suas pisaduras. Você foi sarado. Se você crê nisso, aceita isso. Independente de como se sente, não é por sentimento. Nunca pense... Jesus nem uma vez disse, você sentiu isto? Disse, você creu nisto? Não importa como se sente, você apenas acredita. Porque, independente de como você se sente, apenas creia nisso. Você não é salvo porque sente que está salvo, é? Eu não estou salvo porque sinto que estou salvo. O diabo pode atacá-lo dissimuladamente em seus sentimentos. Irmão, eu sou salvo porque satisfiz a exigência de Deus. É por isso que estou salvo. Deixe-me vê-lo atacar-me dissimuladamente nisso. Foi isso o que Deus disse. Meus sentimentos, isso não tem nada a ver. Mas a Bíblia disse que estou salvo. Eu satisfiz essa exigência. E essa é a razão pela qual sei que estou salvo. Claro que é um sentimento que acompanha. Mas não só o sentimento. É a Bíblia que disse assim. Essa é a razão. A Bíblia que disse assim. A Bíblia que disse assim.